Então, quero que te recebam com muitos aplausos todo o grupo de volta, Romil Braga, Osmar Campion e Vitor Camejo. E o nosso historiador de hoje é o dono desse ambiente, o grande CEO Patrick Maia. Palmas! Teve uma história muito boa que aconteceu aqui, ó. No bar? Não, lá fora, na Avenida. No Minhocão, mais precisamente. Foi uma vez, a gente tinha acabado de mudar pra Caio, minha mulher, e aí nós estávamos andando aqui outro dia, eu e ela, e o meu cachorro, e tirando foto dos prédios, tranquilo, comecinho do ano, era... Tranquilo? Bem prudente, bem prudente fazer esse... Mas vamos se mudar pra Cracolândia e dar uma volta tirando fotos. Sem querer estragar na cara de ninguém. Achei um apartamento baratinho. Sabe aquela coisa que você acabou de mudar no lugar que quer se convencer que é seguro? Entendi. Isso ele passando... Era sobre segurança do Patrick, é meio bizarro. Quando eu estava recentemente querendo me mudar também, ele queria me convencer a ir mudar pro prédio dele. E eu vim visitar ele num dia pra ver, tinha uma mancha de sangue, uma mão suja de sangue na parede. E não era eu copiar. E acho que era do Patrick essa mancha de sangue. E aí eu olhei e falei, Patrick, a parede está suja de sangue. Ele falou, ah, mas o pessoal está meio bagunceiro aí, mas... Sábado é foda, sábado é foda. Mas o IPTU é baratinho. É um achado, uma galinha morta. E aí a gente estava andando, né, e bem tranquilo, tirando fotos. E tinha uns prédios antigos que tem aqui, históricos, a gente tirando foto, bem tranquilo. Enquanto eu tirava foto assim, né, com a minha mulher conversando, passou... Alguém pegou o meu celular. Quem diria? Olha... Ninguém esperava. É uma cara da surpresa, viu? Pô, no centro de São Paulo, você está brincando comigo. Ah, que isso. Mas pegaram de um jeito zero violento, zero. Muito tranquilo assim. Cara, até o casal de Portugal ficou tipo assim, você está vacilando. A gente na Europa, a gente sabe que não a gente vacila. Mas foi tão de boa assim, ó, que o pessoal pegou aqui, tipo, o cara passou aqui... Eu achei que era algum amigo meu zoando... Eu podia olhar pra trás achando que era você, tipo assim... De tão de boa... Tu olhou pra ele e apontou pra mim. De tão de amistoso, entendeu? Algum amigo do prédio, né? Isso, exato, mano. O cara não realiza esse costume, né? Quer se convencer muito de que a tua vizinhança é boa, né? Não, o ladrão chega até bem educado os ladrões aqui, eles... Não faz barulho. Na hora que eu olhei pra trás, era um cara de bike e ele já tinha pedalado uns 8 metros, assim, mais ou menos. E aí na hora que eu vi que o maluco tava saindo pedalando, tipo, a minha mina olhou pra minha cara, e a gente entendeu o que tinha acontecido e... E aí... Qual é a cara de entender? Qual é a cara de... Aquilo ali... Aquilo ali fugindo... Será que é um ladrão? Não... O Patrick... Não, é um amigo, é amigo. Vai voltar já. Deve ser vizinho. Deve ser vizinho. Mas foi tão natural que parecia que, tipo, demorou pra eu sacar, tipo... Mas aí na hora que o cara tava saindo, eu tive uma reação só, cara. Tipo, eu comecei a correr atrás do cara. Eu simplesmente saí correndo atrás do cara. Cara, que herói. Eu não tenho a menor ideia do que eu ia fazer se eu alcançasse o cara. Mas... Mas a minha primeira... Meu primeiro plano era... Alguma coisa já. Aí correram. Com licença, senhor. Acho que esse telefone é meu. Veja a minha foto. E, meu, mas eu nunca vi... Eu nunca me vi correndo daquele jeito, tá ligado? Tipo, você já viu aquele desenho do Naruto, que os bonecos correm com a mão assim pra trás? Mano, eu saí correndo de um jeito, tipo o Tom Cruise nos filmes, que ele só corre nos filmes. E eu correndo, 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 correndo pra caramba, o cara olhou pra trás e desacreditou da velocidade que eu tava... Tu tava falando alguma coisa? Porque eu sempre nessa situação eu começo a gritar. Então, na minha cabeça... Vem! Na minha cabeça eu tava tipo o Tom Cruise, mas com certeza eu tava tipo... Ah, meu iPhone, hein! Tá ligado? Tipo, igual uma bichona desvairada gritando no meio da rua, mas não. Isso é bom. Na minha cabeça eu tava tipo... Nessa altura, o Fog, o cachorro do Patrick, tava vivendo o melhor dia da vida dele. Tava tipo, incrível assim. Hoje ele quer brincar mesmo. É curioso você falar isso, porque na hora que eu olhei pra trás, o meu cachorro tava vindo atrás com a bola na boca. Esse é o momento. Já peguei, já caralho, já peguei, meu! Tá aqui! É, mano, se ele tivesse que descrever a situação, pra ele tava assim, meu, tava tudo muito legal, eles tavam tirando uma foto, e aí o melhor amigo dele passou de bicicleta e eles foram brincar juntos. Tipo, essa é a leitura. Então ele tá pensando, quando eu quiser brincar com o Patrick, eu jogo o iPhone dele? Essa é a leitura. A bola ensanguentada, que é lá no prédio. Mas aí que o filme começa a ficar interessante, porque na hora que o maluco olhou pra trás e viu eu chegando, maluco, correndo, ele tirou o celular do bolso e jogou no chão, ele soltou, ele olhou pra mim e devolveu, ele jogou no chão. Tipo assim, ó, mano, chega, tá bom, já vi que você é retardado. Eu perdi. Aí tu falou, não, tá sem capinha! Meu Deus! Meu Deus! E aí eu peguei o celular no chão e viu que não era o teu, era o outro celular que tinha arrumado antes. Era o dele. Aquele é o iPhone 7! É, exato. Esse aqui é um S8, o senhor tá com outro. Eu não quero Android. Android eu não quero não, Android eu não quero. Meu fone não liga nisso. E aí, mas na hora que eu peguei o celular, eu peguei e continuei correndo atrás do cara, porque eu tava já na adrenalina. Rambul, rambul! Virou o fone. Tava com aquela mentalidade, bandido bom é bandido morto. Tá na hora de matar esse filho da puta. Eu não tenho a menor ideia do que eu ia fazer com o cara, mas na hora que eu vi, eu ainda tava correndo e o cara tava correndo de mim. Então eu falei, mano, se ele tá correndo de mim, ele acha que ele é um merda, entendeu? Então eu vou abusar da situação e vou continuar correndo. Chico ia falar, eu vou abusar dele. Eu só queria ver até onde ele ia fugir de mim, entendeu? Tá. Então eu continuei correndo e aí ele continuou pedalando na bicicleta e ele se desequilibrou no meio da situação. Já para eu pensar se tivesse gritado umas coisas nada a ver pra deixar ele mais assustado, tipo, Ei gatinho, volta aqui. Ele pensava fazer assim. Ele pensava pro cara e pensava, caralho, esse cara vai mexer pra ele, é muito doido. Cara, isso é engraçado. Eu mexico com o cara mais errado do mundo. Que delicioso! Eu adoro um ciclistinha. Pernas grossas. Caralho, esse cara nunca mais ia dormir na vida dele. Eu acho uma boa reação pro próximo. Pro próximo. Que pode ser amanhã, né? Eu sei que vai rolar. A qualquer momento. Mas aí o cara tava pedalando e na hora que ele desesperou e eu gritando e tal. Eu disse, ó o ladrão aí, ó o ladrão. Os caras tentando fechar o cara, um monte de gente, tipo, já tava se mobilizando. O cara foi mudar a marcha da bike, aí a bike estralou a marcha e o cara caiu da bike. Que ladrão bosta. Caralho, é o primeiro dia de ladrão dele. Eu acho que era o estágio. Era o testes falaram, pega o celular daquele trouxa ali, ó. Ele é bem fácil, ele tá brincando com um cachorrinho. Tá tirando foto de prédio. E aí na hora que ele caiu... Ele tá no minhocão batendo foto. Terça, dez da noite. Aquele aí é top. Mas na hora que o maluco caiu, ele tentou subir na bike de novo e a bike tinha quebrado a corrente. A corrente da bike quebrou e a bicicleta não tinha como pedalar. E aí ele tentou pedalar e não conseguiu, ele saiu correndo e foi embora. E eu, mano, fiquei com a bike dele. Caralho, por uma segunda cheia. Roubou o ladrão, caralho. Você vê que o meio faz a pessoa. Mano. Porra, esse aqui é São Caetano, caralho. Mas não foi muito intencional, tá ligado? Mas na hora que eu percebi o que tinha acontecido, o cara tinha ido embora, eu tava com meu celular e com uma bike e... Excelente. E aí eu olhei pros caras e os caras falaram... Leva embora, tio! Era tipo Ventura tava do meu lado. Não era Ventura, mas era alguém igual. Pra roubar outra pessoa. E aí eu fiquei com a... Mano... Esses caras falando contigo toda assim, né? Mas eu nunca tinha... Na real, as pessoas falam que você não pode reagir, mas é que o bandido não imagina que você vai reagir. E essa é a mensagem que tu quer passar. Na verdade, tipo... Se você for assaltado, corra atrás em Karen. É isso. Vai que o seu bandido também é um retardado do caralho e vai deixar a bike quebrar. Reage a um assalto. Acredite em você. Mano. Até você pegar a bicicleta dele. A minha mulher, na época... A gente tinha acabado de mudar pra cá, tá ligado? Faz... Tipo, a gente tinha acabado de mudar pra cá. Isso foi em 2014. Ela falava... Meu... Você não tem medo dos caras descobrir onde você mora e vir aqui te catar, tá ligado? Aí eu falava... Mano, imagina, um dia... Passar por cima dos mendigo que moram fora da tua casa. Mas imagina que foda. Tipo, chega aqui a gangue do maluco interseis. Cara, aonde eu ia enfiar tanta bike, tá ligado? Por que, mano? Esse foi o ladrão Patrick Maia! Comentando histórias. Eu tô vendendo uma Caloi 10. Qualquer coisa dá um toque. em apenas ficar lá numa callexão. Tipo. Paredo que só vai jogar perigão e... como enquanto não tem какая coisa?